E aí Voltamos com a cobertura especial da Rede Câmara São Paulo nas eleições de dois mil e vinte e quatro para chamar a repórter Eloise Ramada, direto do Tribunal Regional Eleitoral, com as últimas informações da apuração. Elo, segundo turno definido já então, né? Oi Carol, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a Rede Câmara São Paulo. Segundo essa última atualização do TSE, com noventa e nove vírgula cinquenta e dois por cento de urnas apuradas aqui na capital paulista, já tem a eleição matematicamente definida para o segundo turno. E no segundo turno teremos o prefeito, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes do MDB, que teve vinte e nove vírgula quarenta e oito por cento dos votos, ou seja, um milhão setecentos e noventa e nove mil cento e trinta e quatro votos, com Guilherme Boulos do PSOL, que ficou em segundo lugar com vinte e nove vírgula zero sete por cento, ou seja, um milhão setecentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e oito votos. Essa ficou a definição para o segundo turno aqui na capital paulista, segundo turno no dia vinte e sete deste mês. Para mais informações a respeito das eleições dois mil e vinte e quatro, eleições municipais, você confere no Jornal da Câmara desta segunda-feira. Rede Câmara São Paulo, eleições municipais.